O que você quer dizer é bem gostosa 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 Estou bem gostosa Vamos ver Estou sem gostosa Aqui é a chat Tem uma拍ada Tem uma拍ada A qual está? É bem gostoso Aqui é bem gostosa É bem gostosa Aqui tem um gostosa Aqui tem um gostosa Aqui tem um gostosa Você tem um gostosa Você tem um gostosa Vi bem gostosa What's up, Momento? Diabo Chico! É isso aí. O que é o que é? O que é? O que é? O que é? É o que é? É o que é Eva, tíky. Eu vou se descer ou se derrubar. Ah! Não! Koupe, né? Bravo, Koupe. É o que é? 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 É, o que é? É, é o que é? É tipo? É a mesma assim, amós o que é? Você é um bíblão?